A presença do Hélio é uma presença muito produtiva na vida política. E um grande intelectual que teve um papel extraordinário fundamentalmente nos anos 50. O Jogarinho faz parte de um grupo de ativistas intelectuais que sempre lutou pela questão nacional, sempre. Houve no ano de 50, sobretudo no Brasil, um momento de grande coincidência. Democracia, ideia de desenvolvimento, ideia de liberdade. E estas coisas não encontram uma equação tão favorável em outros períodos históricos. O Hélio é uma pessoa de interesses muito abrangentes. O cosmos é um sistema de transcendência, ele próprio. É transimanente. O transimanente é um negócio que é uma ideia de um francês que eu até agora não vi explicado em língua nenhum, nem por ele. É claro. Mas... É immanentemente o dono de transcendência. Transcendência tem a ver com a natureza humana. O homem é um primata transcendente. A transcendência é inerente à natureza humana. Pode ser que num dia, numa interpretação, aconteça uma transcendência por uma série de congeminações. O universo não existe para nenhum fim. Ele é pura e exclusivamente consequencialista. Ele vai ocorrendo. Do ponto de vista cósmico, a vida e a morte de um homem e as de um inseto são igualmente irrelevantes. É muito bom. O universo não existe. Não existente. Existe. Seja queimar com a sujeite. A vida. A vida. A vida. A vida. A vida. A vida. Obrigado.